Eu, olha pra mim Eu sou batizado Eu tenho uma vida boa Eu oro, eu sou uma pessoa pura Tudo ok Só tem coisas positivas em mim Tá certo? Eu aprendo Eu vou na igreja, eu leio a palavra de Deus E eu mudo minha vida Eu me torno uma pessoa melhor Tem aquele momento da fé Nessa caminhada cristã Que você se torna, se fica conectado Com Jesus e você ouve Você sente o que ele fala E essa pessoa aqui do meu lado É uma pessoa triste Chega pra dar uma visitada Você tá bem? Não, eu não tô Não tô bem Deixa eu te ajudar A palavra de Deus diz que você não precisa Você ficar preocupada Porque Deus te ama Tá? Eu quero te ajudar Aí você fica na dúvida Pode fazer uma pergunta Ou você não vai ficar brava? Alguns outros me falaram Que você tem um amante É verdade? É certo isso? É fofoca, gente Isso não Não edifica as pessoas Porque nós sabemos que isso é errado Agora, perguntar pra pessoa Pra que ela confirme pra você É certo? A palavra de Deus Não diz que nós devemos misturar As coisas do céu Com as coisas da terra O meu comportamento é negativo É um comportamento errado Mas você que já conhece Jesus Tem o Espírito Santo Né? Não acha desse jeito Ah não Eu sou homem a meio Não tem espaço Para as duas coisas Não pode O mundo nos oferece Coisas ruins Nós, se somos cheios Do Espírito Santo Devemos ir até essas pessoas Que estão no mundo E levar coisas boas Não é? Entende? Ficou claro? Ou não sei É uma pessoa Alegre, feliz Encontra, conversa Alguns outros me falam Que você é uma pessoa mais Uma pessoa grosseira Ou que você tem Uma vida dupla É fofoca isso É fofoca Não posso absorver Essas coisas das pessoas E passar isso pra frente Isso magoa Isso chateia a pessoa Você acha que o Espírito Santo Fica feliz ou alegre Que uma coisa dessas acontece? Ele se entristece Então, por quê? Então Não sei Eu falo alguma coisa Eu respeito Falo isso Falo aquilo E a pessoa pode Ué Mas por quê? Você que está Tanto falando A palavra de Deus E está falando Sobre fofoca Mas você está Falando isso pra mim? Como assim? As coisas são muito contraditórias Gente com mente pequena Sabe? Que não cresce Falta de maturidade Falta de crescimento É certo ou errado Agir desse jeito? Muito obrigada Então, preste atenção Por favor Se alguma pessoa Fala sobre outra pessoa Ignora Ou não passa pra frente Nunca vá lá Pedir pra que a pessoa Comprove Confirme É que essa pessoa Me disse isso São coisas sujas Ignorem Jogue no lixo E peça pra que Deus te fale O que você tem que dizer Pros outros Pra que essa pessoa Seja justificada Também Sabe? Que nós somos Enfermeiros também Aqui na Terra A gente pode curar As pessoas A saúde está boa Ou você está triste Está cansado Está angustiado Você sente isso? Não fala a verdade Jogue a sua mão Teve que pessoas Que já disseram coisas A seu respeito Você se sente angustiado Já aconteceu com você? Comigo também acontece É verdade Jogue a mão aqui Mas o mais importante É que eu tenho Jesus comigo E eu sou alegre Eu posso me gloriar Em Deus Não importa se uma pessoa Diz que você é careta Que você é crente Que você é bobo E daí? Você fala mal de mim Eu vou falar mal de você? Não Porque Jesus Quer estar com você Olha ali Vocês querem Estar com Jesus? Jesus também Quer estar com vocês Jesus é uma pessoa Que fofoca Não Ele não se utiliza de fofoca Ele não é assim Amém? Glória a Deus Se você peca E faz essas coisas Você não vai para o céu Gente Você não vai Você lembra do que eu disse Algum tempo atrás? Eu já preguei sobre isso Pensa gente Imagina Vai ter um lugar novo Essa nova Jerusalém Nossa O que vai ter de ouro lá? Gente Não vai ter fofoca Isso não existirá mais Você usará umas vestes brancas Você que não ouve Passará a ouvir Né? Você tem vontade de ir para o céu? Então Pense coisas boas Pense positivo Um dia você irá para o céu Certo? Olha só as pessoas Se encaminhando Olha só que legal Que coisa perfeita Maravilhosa Isso não te emociona? Toma bastante cuidado Porque um dia você vai ficar Diante de Deus Não vai? Vai Ai pastor Como é que vai ser? Meu Deus do céu Meu coração está sujo Está tudo errado em mim E agora? E vai que eu morro agora? Não sei daqui cinco minutos Como é que vai ser? E eu não paguei minhas dívidas E falam mal de mim? Quando chegar o dia Que nós iremos para o céu O seu tempo acabou Mude sua vida Enquanto você pode Está bem? Confesse seus pecados Se purifique Vocês têm certeza Que vocês vão para o céu? Ergue sua mão Eu pergunto para vocês Agora, agora Você tem certeza? A convicção De que seu coração está limpo O suficiente para você ir para o céu? Você que não fofoca Você que não tem dívidas Você que não faz coisas erradas Não Eu vou para o céu Porque a ceia Sabe a ceia? Quando você ceia Participa desse momento especial Você não pode estar em dívida com ninguém Porque a ceia é muito séria Porque a ceia a gente pode comparar Com o juízo de Deus Você só participa da ceia Que é um mandamento Se você está bem O pão é partido Relembrando o corpo de Jesus O vinho também O sangue que foi derramado Você não pode participar da ceia Se você está de mal com alguma coisa Não é verdade? O mundo é muito atrativo É muito fácil ser atraído Muito fácil Pense em Jesus Não importa o que as pessoas vão dizer Que você é roupa Que você é quadrado Continue lendo a palavra de Deus Continue lendo a igreja Evangelizando as pessoas Um dia você vai para o céu E você vai encontrar o seu nome No livro da vida Certo? Você quer se tornar uma pessoa pura? Já tem se purificado? Ou não? Se você não está sujo Você precisa orar Agora Faz isso agora Você quer fazer isso agora? Se você sabe que você Não está agradando a Deus E faz isso e aquilo Você que já tem um Espírito Santo Já é batizado E de repente Olha para alguma coisa Que é muito atrativa É tentado Mas não peca Ou você que olha E peca Cuidado gente É pecado Você contamina a sua mente E contaminar a mente É pecado Certo? Isso faz uma bagunça Na sua cabeça É sujeira Já Presta atenção Quando você toma água A água é límpida Coloca a terra ali dentro Você coloca a terra Para tomar? Ui Eu não, pastor Como assim? É a mesma coisa Se você pensa em coisas ilícitas É como se você estivesse tomando água suja Pensa, gente Aqui já é tempo de transformação Jesus não quer ser transformado Eu preciso ser transformado Jesus pode se transformar Ergue a sua mão Para de fofocar De roubar De fazer coisa errada Ergue a sua mão Você tem que ter certeza disso também Ai, será que eu levanto? Será que ele não levanta? Quer continuar a sujeira? Ou você quer Jesus? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Você sabe que cristão peca Isso acontece bastante Que você erra Mas você precisa mudar de vida Ergue a sua mão Ou se você só Sabe que você está se desviando E saiu do caminho de Deus Mas quer voltar para esse caminho Vem para cá Você quer Jesus Pela primeira vez Pessoas que não aceitaram Jesus ainda Primeira vez Ergue a sua mão E vem para cá Tem certeza disso? Isso é muito sério Então vem aqui desse lado Não Hoje eu quero ter um compromisso sério Eu quero fazer coisas sérias A partir de agora Vem para cá Vamos orar Ou se você já é de Jesus Mas Quer mudar de vida também Quer se tornar alguém melhor Vem para esse lado Não tenha vergonha Pode vir Coloque suas mãos para cá Estenda suas mãos Vocês como se estivessem recebendo alguma coisa Tá? Vamos orar Senhor Jesus Nós queremos te agradecer por esse momento Pai Um momento tão importante Onde os surdos que Entenderam a mensagem Vieram à frente Sabemos que o mundo Ele nos oferece tantas coisas Sabe? Fofoca Coisas ruins De todos os lugares No trabalho Na escola Qualquer lugar E eu sei que essas coisas Nos tentam São atrativas E vendo essas pessoas aqui na frente Eu sei que elas estão angustiadas Elas guardam coisas dentro delas Sabe? Elas têm que tirar isso delas O mais rápido possível O mais rápido possível Antes que cresça Porque Eu não tenho poder nenhum Nenhum Eu, Salomão, não posso Mas Jesus pode Estão com as mãos aqui É como Estivessem entregando alguma coisa Porque tudo que elas têm São do Senhor mesmo E Nossa, isso é tremendo Eu sei que Jesus tem Muito poder Eu sei que há mais de dois mil anos Senhor O Senhor Foi muito corajoso O Senhor Perdoou essas pessoas Perdoou todos Que estão aqui Muito obrigado Senhor Peço que o Senhor Abençoe E que eles pensem nisso Sempre Que possam ser Ramos Galhos Que deem bons frutos Porque coisas ruins Acontecem Mas que eles não possam Ser galhos Que serão podados Pelo Senhor Deus Mas sejam restaurados Se tem aquilo De ruim Engordado no coração Se o fruto não cresce Se ele não nasce Eu posso ao Senhor Dê esse poder A eles também Para que eles possam Mostrar coisas boas E as pessoas Possam experimentar As coisas boas Que eles têm Para oferecer também Esses frutos Que eles produzem São a palavra de Deus São A tua palavra Viva Eu posso que o Senhor Cure, Senhor Perdoe as pessoas Que estão aqui Tanto que estão ali Aqui As pessoas do culto As que vieram aqui na frente Todas elas estão Se desculpando, Pai Elas estão aqui, Senhor Porque Elas querem ser curadas Esse jovem Que quer Jesus, Senhor Que ele possa ter Uma nova vida Que ele possa despertar Para essa nova vida Que ele possa sentir Esse Espírito Santo Nascendo no coração dele, Pai Por favor, Senhor Abençoe Abençoe cada um de nós, Jesus Que nós possamos orar Cada vez mais Que eles possam orar Pela minha pessoa Pela minha vida A vida do Senhor Salomão Que eu ore pelo outro Que o outro ore por mim também Que uns orem pelos outros Senhor Isso é bênção É coisa boa Abençoe o pastor Donirão Que está viajando Abençoe os intérpretes também Cada um de nós Que está aqui Porque nós erramos Mas nós queremos também Nos redimir, Pai Todos os dias Queremos Que o Senhor nos lave Das coisas sujas Que nos tocam Porque o Senhor é bom Muito obrigado, Jesus Obrigado Abençoei todos aqui Porque Curitiba Precisa de Jesus Precisa chamar as pessoas Para a igreja Porque divórcios acontecem Coisas ruins acontecem Racionamentos são rompidos Pessoas que estão perdidas Deus Precisa voltar para casa Pessoas depressivas Que estão doentes Que pensam se matar E nós aqui Sem fazer nada Que nós possamos nos levantar E fazer uma coisa diferente, Pai Que possamos ser enfermeiros também Porque igreja é um hospital Hospital de almas Um lugar que se importa com os outros Porque nós temos hospitais Que tratam da cura física Mas precisamos da cura espiritual também Precisamos crescer na fé Nos alimentar na palavra de Deus Todos os dias Sempre, sempre, Jesus Andarmos com o Senhor O Senhor precisa estar conosco também, Pai Que todos nós possamos estar unidos Que eu e eles também, Senhor Todos nós possamos precisar um dos outros Porque nós precisamos do Senhor, Deus E o Senhor precisa de nós também Um precisa do outro Glória ao Teu nome, Pai Abençoa Abençoa Continua abençoando E amanhã, no dia das mães, Pai Por favor, abençoa Se aconteceu alguma coisa errada Às vezes tem uma briga com a mãe Vai pedir perdão Pede perdão Restaura relacionamento Porque a mãe é aquela pessoa que cuida A pessoa que protege Desde o nascimento A mãe nunca esquece do filho Que nós não possamos Nos esquecer delas também Porque a mãe esteve cuidando A mãe esteve junto Até o nosso crescimento Até o dia de hoje Elas se importam conosco E eu lembro da educação que eu recebi da minha mãe Eu lembro Eu sei que tem casos que Mães que abandonam pessoas surdas Filhos surdos Mas tem aquelas também que cuidam Jovens tão lindos Tão de Deus Isso é uma coisa abençoada Mães são pessoas abençoadas São pessoas especiais Abençoa Todos os dias Que eles possam lembrar das suas mães, Senhor Que deram a educação Que deram aquilo que eles podiam comer Aquilo que eles podiam se vestir também Pessoas que estiveram perto deles Senhor, eu perdão por qualquer coisa Nós precisamos voltar a conversar com nossas mães Porque elas cuidam da gente Elas são pessoas especiais Elas nunca se esqueçam Desse dia tão especial Senhor, abençoe cada um que está aqui Não se esqueça deles Que eles não esqueçam das suas mães Que geraram Essas vidas que estão aqui hoje Porque gerar uma vida não é fácil É preciso muito cuidado Desde o momento em que ali é a fertilização, Pai A ovulação O encontro do óvulo com o espumatozoide, Deus Aquela luta, aquela corrida E aquela coisa milagrosa acontecendo, Deus Uma nova vida nascendo Acontecendo Começando E Deus me escolheu para estar aqui Deus escolhe as pessoas O Senhor tem escolhido cada um de nós que está aqui Nós estamos vivos Bem vivos O Senhor sabia que nem todos os espumatozoides Poderiam entrar no óvulo Mas que o Senhor criou pessoas tão especiais Cadeirantes, surdos, cegos Como isso, Deus? O Senhor é maravilhoso As mães não têm culpa A culpa está lá atrás Quando Adão e Eva comeram daquele fruto proibido E eu sei que Eva é a mãe da humanidade, né? Tudo começou com ela Pedimos perdão por isso, Deus E porque Jesus nos perdoou também Que filhos abracem as mães Que mães abracem os filhos Que o perdão aconteça Nunca se esqueçam Que às vezes a mãe mora muito longe Em outro lugar Em outra cidade Em outro estado Mas manda uma carta Uma mensagem Uma coisa especial Para esse dia tão especial Que nunca se esqueçam Eu parabenizo Todas as mães Muito obrigada Por cada mãe que está aqui Em nome de Jesus Que eu peço que o Senhor abençoe E cuide da vida dos pequenos Agradeço pela vida Dos que estão aqui também Em nome de Jesus Para todo sempre Amém 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 Obrigado.